Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós damos aulas particulares e personalizadas de inglês por Skype, focadas em conversação, a preços acessíveis e para todos os níveis. E vamos hoje, vamos agora para a nossa dica de inglês de hoje. Hoje nós vamos ver algumas frases em inglês para você usar quando ir às compras. Nos Estados Unidos, está lá em Miami, vai nas compras, pode usar essas frases aqui. Então, primeira, listen and repeat. Onde fica o shopping? Where is the mall, please? Where is the mall, please? A que horas as lojas abrem? What time do the stores open? What time do the stores open? Você trabalha aqui? Do you work here? Do you work here? Quanto custa isso? How much is that? Look, how much is that? Me dá um desconto? Can I have a discount? Can I have a discount? Como você quer pagar em dinheiro? How do you want to pay? In cash. How do you want to pay? In cash. And agora vamos ver com cartão de crédito. Se você quiser pagar com cartão de crédito, como é que a gente faz, né? How do you want to pay? By credit card. How do you want to pay? Ou by credit card. Vocês aceitam cartão de crédito? Do you take credit cards? Do you take credit cards? Tem algo mais barato? Have you got anything cheaper? Have you got anything cheaper? Pode me dar o recibo, por favor? Could I have a receipt, please? Could I have a receipt, please? Agora faça uma frase que você falaria se fosse as compras nos Estados Unidos. Escreva aqui nos comentários e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like, se inscreva no nosso canal Melhor Seu Inglês e espalhe para os seus amigos. Nós transmitimos aulas ao vivo de várias coisas bem legais aqui no YouTube às sextas e sábados à noite. Então assista e participe da aula. Siga também o Melhor Seu Inglês no Instagram e Facebook, que tem dicas diárias de inglês lá. E procure pelo podcast Melhor Seu Inglês no seu programa de podcast para aulas de inglês por Skype e individuais, focadas em conversação e para todos os níveis. Basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. E marque uma aula experimental gratuita para você conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço. And see you next class!